Muito bom dia, não é mesmo? De quem ainda não teve coragem de levantar da cama, porque minha casa está só o pó. Se você me acompanha lá no Instagram, você já viu que eu estou reformando só duas paredes. A mesma parede que divide o meu quarto com o meu estúdio, porque tinha uma rachadura enorme, acho que vocês viram aqui no último vlog. Então decidi iniciar esse vlog aqui da reforma, vamos chamar assim, porque eu vou começar a decorar o estúdio e decidi mostrar para vocês, tá? Então estou aqui com o cabelo duro, 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 puro pó, minha casa está puro pó. Vou mostrar para vocês como está a situação aqui e aí vou compartilhando o restinho da reforma. Pode ser, estou gravando pelo celular mesmo, um pouquinho mais íntimo, ainda nem levantei da cama, tá bom? Eu sei que vocês gostaram bastante do vlog anterior que eu postei. Já deixa aquele like aqui para ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas e a gente crescer esse YouTube, tá bom? Se inscreve nesse canal e vamos lá para o vídeo. Meu Deus, eu posso começar dando esse bom dia cheiroso nas minhas migas? Posso, mamãe? Posso? Socorro! Olha isso, o estado que está a parede do meu quarto, a que a gente teve que quebrar, né? A rachadura era tão profunda que foi lá para o estúdio. A gente quebrou, o moço arrumou, passou umas corridas, aí vai ter que lixar essa parede para depois pintar. E aí vamos lá ver como está o estúdio. Bom dia, nananana, sol já nasceu lá, fazendinha, nananana, me fala se tem uma gata mais simpática. Eu sou a pretinha, meu Deus, eu sou puro amor e carinho. Socorro, minha casa tem tinta e papel por todo lugar. Vamos lá? Ah, sim estamos. O papel ali, papel higiênico. Uma parede foi pintada, a gente aplicou a segunda de mão ontem, mas ó, não sei se vocês vão conseguir ver pelo celular, mas eu consigo ver certinho onde a gente fez o reparo, né? Da rachadura, então acredito que aqui vai precisar de mais uma mão. E aí a gente tirou aquela rachadura ali também, tá vendo? Então eu vou ter que pintar toda essa parede aqui, que é a parede que fica o espelho, né? Enfim, e é isso, para poder arrumar essa bagunça. Eu coloquei tudo quanto é produto ali, amiga, só cobrir, para não pegar mais pó. Ali está a penteadeira, coloquei esse pano aqui também, mais produtos, ficam os meus sapatos aqui. E é isso, reformar para conseguir arrumar tudo isso aqui. Essa parede aqui acho que vai ser branca, né? Eu decidi deixar só essa aqui cinza, para usar como cenário. Quem será que quer um papá? Quem será que quer um papá? Deixa a mamãe colocar o do petinho. E agora deixa a mamãe colocar o da princesinha. Pronto, meu amor? Pronto? Hum, que fome! E agora são mais ou menos sete horas da manhã. Eu já me empacotei aqui, vou começar a cobrir as coisas. Tem que arrastar a cama, cobrir a cama, cobrir as coisas no quarto, porque o almoço chega por volta das oito. E aí eu tenho que estar tudo prontinho, vestida, né? Para recebê-lo. Meu esposo também já está chegando do trabalho. Porque, para quem não sabe, minha esposa também trabalha à noite. Então, vou arrumar algumas coisas aqui. E eu falei para vocês, acho que no outro vídeo, que eu achava que o hidratante da The Body Shop estava me dando espinha. Então, ontem mesmo à noite, mostrei para as meninas nos stories que eu suspendi o uso dele. E aí eu substituí o uso dele por um secatriz da Dermage. Vou mostrar para vocês. Acho que eu não consigo usar ele todos os dias. É fininho, é bem gostoso, mas eu estou achando aquele que me deu espinha. Então, ontem mesmo parei de usar e agora estou usando esse daqui. Só que assim, amiga, ele queima. Júria, ele chega a arder a pele. Principalmente onde eu tenho mais inflamações. Vou chegar mais perto para ver se você consegue ver. Minha pele está bem pipocadinha. Acho que não dá, né? Mas enfim. Principalmente onde eu tenho mais inflamações, ele chega a queimar. Você fica, meu Deus do céu, está queimando. E está mesmo. Mas depois acostume. E o bom dele é que ele é mate. Eu dormi com ele e eu estou sentindo a pele bem, bem sequinha. Mas é isso. Eu vou tomar um banho agora. Começar a arrastar as coisas para poder receber o moço. E aí depois eu dou continuidade nesse vídeo do meu dia, tá bom? Tenho que mostrar a blush para vocês também. Eu só apresentei ela para as meninas lá no Instagram. Que eu adotei uma cachorrinha, amiga, assim. Uma vira latinha. Que foi resgatada da rua. Então ela é assim, por amor, pura gratidão. E aí tem que cuidar dela também, né? Porque cuidar de cachorro é um pouquinho diferente de cuidar de gato. Mas também a recepção é outra. Enfim, vou me arrumar e aí mostro tudo para vocês. Tá bom? E aí de banho tomado, de dia fica até outra, né? Pelo menos já aumentam as energias. Vou aplicar aqui, eu lavo meu rosto no banho mesmo. Né? Uso minha fóreo, minha espuminha de limpeza. E aí eu estou tentando não aplicar muito a quantidade. Para não arder tanto, né? Porque minha pele é sensível. Vocês já sabem disso. Mas acho que é só nos primeiros dias. Enquanto está muito inflamado, sabe? Meu Deus do céu desse cabelo. Mas é isso. Aplico, ele é bem fininho. Tem toque seco, né? É mate. Então para quem tem pele oleosa, amiga, vai gostar. E aí ficaremos assim enquanto acabar essa reforma. Hoje, se Deus quiser, acaba. Hoje, se Deus quiser, acaba. Aí eu faço aquela faxina pesada para tirar o pó de tudo. Começar a organizar o estúdio. E decorar as coisas. Tá bom? E agora eu vou descer. Organizar a cozinha lá. Alguma coisa que tiver para organizar. E fazer um café, né? Para começar o dia bem. Vamos, meu amor. Amor da minha vida. Vamos. Muito bom dia de quem já destruiu o tapete da mamãe inteiro. E veio falar com as cegmigas. Gente, essa daqui é a blanche. A minha coleira de strass que chique. Eu sou assim, ó. Por amor, entendeu? Eu distribuo lambejas 24 horas por dia. Mamãe ficou chateada que ela rasgou em um segundo tapete. Ficou, mas olha isso aqui. Depois com o briga. Não tem como, né? Não tem como, menina. Não tem como. Amor da minha vida. Adivinha, hein? Titia vai poder limpar esse estúdio. Organizar tudo no seu devido lugar. Porque agora o moço só vai pintar essa outra parede. Não vai mais fazer pó, amiga. Então estou liberada. Ainda vai fazer pó lá no meu quarto. Mas aqui, pelo menos, eu vou poder organizar tudo. Colocar tudo no seu devido lugar. E é isso. Estou empolgada porque está muita bagunça. Para depois começar a decorar, tá? Vamos lá. Vamos acompanhar tudo. Ai, estou com alívio, sabe? Vocês são de alívio por poder começar. Então bora. Acho que eu vou começar por aqui. Tirando essa proteção que eu fiz. Essa mantinha aqui. É da pretinha dormindo, amiga. Juro. E aí eu tirei. Ela está dormindo sei lá onde. Porque eu coloquei aqui. Ó. Para proteger minhas coisas todas. Está vendo? Oi, socorro. Meu Deus, eu tenho um grude aqui. Para proteger minhas coisas todas. E aí eu vou começar por aqui. Ó. Tudo. Socorro. Amostra grátis. E é isso. Acho que eu vou ir tirando pó. E eu acho que eu vou tentar limpar essa penteadeira hoje. Amiga, tirar essas colas. Eu mesma tenho produto ali. Está vendo? Por quê? Essas peças aqui estão erradas. Eu acho que eu já mostrei para vocês no outro vídeo, né? São as divisórias que ficam aqui. Estão erradas. Mas enquanto não arrumo. Eu acho que eu vou usá-las assim mesmo. Vou colocar pelo menos para eu conseguir organizar minhas coisas. E aí falta comprar o tampo de vidro e o espelho. Mas eu acho que eu já vou organizar. E aí Tchau, tchau 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 E aí como protetor térmico Eu vou usar esse Era a força que me faltava Da Omai, parceira Você já conhece Sempre tô mostrando mais essa linha Era a força que me faltava É lançamento deles, tá? E amigo, o que eu mais gostei, ó É a aguinha Não pesa nada no cabelo Um dos meus selantes térmicos prediletos, ó E o cheiro? Facinho, você aplica E não pesa E aí vamos de dica Antes de dormir Sempre quando eu faço minhas unhas No caso eu não fiz a cutícula, né? Mas tirei o esmalte Minhas unhas estão bem amareladas Essa mão aqui eu dei uma diminuída Fiquei com preguiça de fazer nessa, amiga Como eu faço Mas enfim Sempre nesse meu tempo de respiro Eu aplico esse reparador noturno aqui Já mostrei pra você No vídeo que eu ensino A fazer minhas unhas em casa, né? Porque sim, sou eu mesma que faço Então Como já mexi no cabelo Acho que não vou mexer em mais nada Já vou aplicar ele Ele é como se fosse um olhinho Ele é um reparador noturno mesmo Ele tem nutrientes ativos aí Que vão ajudar a fortalecer as unhas Principalmente quando eu acabo de tirar esmalte Que tá amarelada assim Eu gosto de aplicar ele Que eu sinto que dá uma melhora Assim nessa corzinha, sabe? Vai despigmentando esse esmalte Que tá pigmentado Então vou aplicar ele Fica de dica, amiga É da Risqué Não é caro Isso aqui dura muito tempo E aí você aplica antes de dormir Ele seca rapidinho Não tem perigo de borrar Nas cobertas Na sua cama Muito melhor do que você já vir com Por exemplo A base fortalecedora E ir dormir E aí amanhã Quando eu for pintar Eu não vou fazer, né? Vou deixar um tempo maior de respiro Mas se eu fosse pintar amanhã Aí sim eu viria com a base fortalecedora E depois de esmalte, tá? Mas pega essa dica Muito bom dia! Não é mesmo? Sim, estamos num outro dia, amiga Acabei de acordar Só tomei um cafezinho Vim aqui falar com você Eu terminei tudo aqui no estúdio Ontem à noite Tá tudo no seu devido lugar Tudo limpinho e cheiroso E aí ficou tarde Pra mostrar pra vocês Falei, ai amanhã Eu acordo cedinho E já mostro tudo Pras meninas, tá? Ó, nossa parede Está totalmente pronta Fiz esses desenhos, né? Geométricos E eu gostei bastante No preto, no cinza E no rosa Depois eu mostro A inspiração pra vocês E conseguimos tampar Então essa parede Tá finalizada Já vou conseguir usar ela Como fundo E deixa eu te mostrar Como que tá aqui Então estamos assim Devolvi esses móveis Aqui pro mesmo cantinho Já deixei o espelho ali Aqui só falta o moço Colocar esse negócio da luz Que ele precisou tirar Pra pintar Mas depois meu esposo Coloca também Aqui eu mantive Alguns produtos, né? Só que dei uma organizada a mais Porque agora Temos o que? A penteadeira, né amiga? Então eu coloquei tudo Aqui dentro Mesmo sem ela tá finalizada E aí já me sobrou Bastante espaço, né? Porque essas divisórias Estão todas erradas Todas feias Mas entre guardar Minhas coisas Tudo encaixa Deixar tudo amontoado E aproveitar o espaço Da penteadeira, né? Só mais Usar ela assim mesmo E aí depois eu finalizo E aí nesse outro móvelzinho Que também ficavam produtos Eu coloquei algumas roupas minhas É que assim Eu mais uso Que eu mais vou usar Pra fotografar Pra criar conteúdo Entendeu? Então deixei aqui Calças skinny Calça preta e branca Mondins Alguns tricôs ali embaixo Parece que está desorganizado Mas não tá Tá tudo separadinho Cintos Então eu fiz assim Pra ter mais fácil acesso Sabe? Do que lá no meu quarto Aqui tem umas baguncinhas ainda A caixinha da minha gata Que eu tenho que ver Onde eu vou deixar E esses móveis Seguinte Esses móveis aqui Provavelmente eu vou tirar Que é essa mesa aqui Que eu uso Nessa cadeira feia De escritório Que não tem nada a ver Esse móvel aqui Que agora eu tô usando Como sapateira E essa mesinha aqui Que eu uso pra gravar, né? Porque essa parede aqui Também é um cenário Que eu uso de cenário De fundo branco, né? Essa daqui Aí coloco as luzes aqui Ali Esse fio tá no meio Porque eu tava testando Nas luzinhas, né? Porque ali também Vai ser um cenário Mas enfim Esses móveis, ó A gente tentou pintar Meu esposo lixou E passou a tinta E ó Não pega Então esses móveis Não aceitam tinta Então eu vou ter que fazer o quê? Trocar tudo, né amiga? Porque eu quero tudo branco Então ali vai ficar Uma mesa Vou ter que trocar Comprar uma sapateira branca E trocar Comprar uma bancadinha branca Pra eu gravar Porque não dá mais Não tem nada a ver Minha penteadeira branca E esses móveis De outra cor Então vai ter que tirar Mas por enquanto Vai ficar assim E estamos assim Então por enquanto Estamos assim Eu já tô bastante feliz Porque ó Tem uma parede Colorida pra cenário Uma parede branca Pra cenário Pera Uma parede de luzinha Pra cenário Quando colocar as luzes Dessa penteadeira Também vai ficar melhor ainda Então tô feliz Por enquanto já Pelo menos pra eu voltar A gravar Já vai dar né Pera Deixa eu virar contra a luz E aí Quando tudo estiver prontinho Eu faço o tour completo Aqui pelo estúdio Pode deixar Só vou trocar esses móveis Pra colocar tudo No seu devido lugar Definitivo Né Seu lugar definitivo E aí eu faço o tour E sim Amiga Eu sei Já já eu libero o tour Por essa penteadeira Que é assim Um dos vídeos que vocês Mais me pedem Disparado O tour pela penteadeira Eu também amo assistir Então já já vai sair Só falta o tampo de vidro Os negocinhos da luz Meu esposo é eletricista Né Ele já tem tudo Ele vai colocar Só falta o tampo de vidro E o espelho E aí fica tudo ok Então Se você tá ansiosa Assim como eu Pra esse tour Pela penteadeira Por esse tour Pelo estúdio Já se inscreve aqui Não esquece Tá E é isso Ai amiga Eu tô feliz O vídeo foi esse Pelo menos eu organizei Tudo aqui Vou conseguir voltar a trabalhar Espero que você tenha gostado De acompanhar um pouquinho Dessa tour Comigo De organização Aqui no estúdio De reforma Né mesmo Eu adoro ter sua companhia aqui Então espero Que você tenha gostado Tá Se você gostou Deixa aquele like Não esquece de deixar esse like Pra trazer mais migas aqui Pra esse canal Tá bom Então é isso Agora eu vou tomar um banho Me arrumar pra gravar E o próximo vídeo aqui do canal Vai ser de maquiagem Tá Espero que você não perca Um beijo Cheio de carinho E eu vejo você no próximo vídeo Tá Tchau Ah e compartilha esse vídeo Com aquela sua amiga Pra trazer mais migas Pra esse YouTube Tá bom A gente já chegar logo Em dois mil inscritos Que a gente tá quase chegando Beijo Tchau 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 Tchau